Pronto, maravilha, maravilha, gente, que coisa, né, vamos lá, nossa última aula hoje do Ative Seu Potencial, a gente vai falar de iniciação, então preparei uma aula aqui bacana para vocês, uma aula que vai falar, né, um pouquinho desse segundo remo aí que a gente tem para desenvolver no nosso negócio, que é a iniciação, e a aula de hoje é bem voltada para a gente entender, internalizar, deixa eu só tirar aqui meu WhatsApp, para a gente entender, para a gente internalizar que a nossa cliente, né, definitivamente ela pode e deve ser a nossa próxima consultora, tá? Então, na verdade, quando a gente internaliza isso, e isso é algo que eu falo sempre para vocês, e a gente tem aqui, por exemplo, a Karina, que é a nossa, que é uma diretora em qualificação e que está aí no seu terceiro mês de qualificação, indo para o quarto mês de qualificação, e eu penso que ela, é, entendeu agora, que, entendeu, é mais do que entender, né, não é uma coisa, é mais do que você ter consciência, é você internalizar mesmo, é você automatizar, praticamente, o falar da oportunidade para todas as pessoas, né, para todas as pessoas. Então, é, quando a gente entende isso no nosso negócio, a gente começa a desenvolver os inícios, né, eu estava conversando com a Mônica essa semana, e, e, nossa, eu falei exatamente isso, né, para a Mônica, eu falei, Mônica, é, vai chegar um momento, e eu já venho falando isso para ela há muito tempo, né, isso, quando ela não vendia tanto, quando ela ainda fazia lá os seus 300 pontos, ou um pedido de 40%, é, suado, eu falava, bom, vai chegar, o momento que a venda, é, ela vai ser uma coisa corriqueira, e que você vai ver que você não tem mais problema para vender, né, você não precisa buscar tanto, é, e a iniciação é a mesma coisa, então, quem já faz os inícios com uma certa frequência, já sabe disso, tá, então, eu estou vendo aqui, é, diretoras Nani, estou vendo a Jordana, é, então, assim, diretoras mais experientes, né, Edna, né, Edna é uma, né, eu gosto sempre de dar muito o exemplo da Edna, porque a Edna, eu lembro muito da Edna sempre falar da venda, da venda, da venda, da venda, e mesmo estando em qualificação, era venda, 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 nossa, eu tenho uma dificuldade para iniciar, e como é que eu desenvolvo essa iniciação, e aí, a partir do momento que internalizou isso, e de novo, gente, é como se fosse automático mesmo, né, é a mesma coisa, como é que você vai encontrar uma pessoa, vai encontrar com ela, vai fazer uma sessão, entregar uma bolsa 48 horas e não fazer a venda, para vocês não é inadmissível isso, né, não é uma coisa, não é quase uma tortura, né, se você está ali com um cliente, se você não gerou venda, é quase uma tortura, e a gente sabe disso, agora, o início, quando eu automatizo também o início, é fato, isso também acontece, né, então, eu começo a, eu internalizo, eu automatizo isso, e pronto, se tem mês que eu não inicio, simplesmente eu falo, meu Deus, o que que eu fiz desse mês, né, onde eu coloquei o meu foco, como eu desenvolvi, é, por que que eu não desenvolvi os inícios, eu me perdi, né, no mês, e essa aula de inícios que eu vou dar para vocês, são os slides da diretora da Mary Kay, Helena Timponi, né, então, créditos a essa diretora maravilhosa, uma graça de pessoa, uma mulher que vem conquistando aí, é, tudo que a Mary Kay oferece, né, inclusive ela está em Dallas, né, devem estar aí a caminho de volta para o Brasil, eu peguei essa aula, vi, assisti a aula dela, porque eu gosto de ouvir, né, o que que está fazendo, é uma diretora que tem muito menos experiência que eu, como ela fala de iniciação, como é que ela aborda, como é que ela passa isso para as consultoras dela, então, assisti a aula dela, e são esses os slides dela que eu estou usando aí, para dar aula para vocês, então, crédito aí à diretora. E comecei a falar isso para dar o crédito a ela, mas mais do que isso, né, quando a gente, ela mesma falou isso na aula, né, que ela tinha uma unidade na época que fazia poucos pontos, né, era uma unidade de poucos pontos, 10 mil pontos, 3 mil pontos, eu não me lembro direito o que ela falou em relação à pontuação, pouquinhos pontos, e ela decidiu que ela teria uma unidade próspera, e ela realmente internalizou isso, e ela começou, orou por isso, e as coisas foram acontecendo, e claro que um ponto importante aí para a gente desenvolver é a disciplina. Então, se eu quero que você pare e pense aqui rápido comigo, você que faz vendas periódicas, você que está sempre fazendo venda, você que está crescendo as suas vendas, você já internalizou isso de vender, de falar com as pessoas, de fechar venda, de entregar produto e receber dinheiro, não é isso? Não está automatizado isso? Com o início vai ser a mesma coisa. Agora, é claro que em tudo isso tem que estar imbricado o quê? Disciplina. Tem que ter disciplina. Eu não posso fazer hoje e não fazer amanhã, eu não posso fazer uma semana e não fazer duas, então eu tenho que fazer isso diariamente. Então, da mesma maneira que você como consultora promove venda todos os dias, ou pelo menos promove oportunidade de vendas todos os dias, você precisa promover oportunidade de inícios todos os dias, tá? Então, amanhã, por exemplo, é um dia que eu vou dedicar, está aqui na minha agenda até, eu vou dedicar fazendo isso com as minhas clientes que eu ainda não fiz, tá? Sempre perguntar para todas as suas clientes se ela já pensou em ser uma consultora. Então, é abordar essa cliente do jeito e do estilo que você acha melhor. E como a gente aprendeu também há pouco tempo juntas, abordar, então, ô Jordana, você já é minha cliente há muito tempo, mas eu vi que eu nunca te falei de Mary Kay como um negócio. Você tem uns minutinhos para me ouvir? Ou então, Jordana, você já é minha cliente há tanto tempo, você nunca teve curiosidade de saber como é o negócio Mary Kay? Como é que a gente como consultora desenvolve o nosso negócio? Ô Jordana, você que é minha cliente há tanto tempo, você já pensou alguma vez em ser consultora e também desenvolver essa atividade? Então, assim, a gente precisa perguntar, porque quando a gente não pergunta, a gente não tem resposta nenhuma. Agora, se você perguntar, você vai ter uma resposta positiva ou uma resposta negativa? Se a resposta positiva dela for no final, nossa, eu quero ser uma consultora, parabéns, você ganhou uma consultora. Se a resposta dela for uma resposta negativa, não, eu não me interesso, não gostaria de ser uma consultora, ela vai continuar a sua cliente. Então, a gente não, a gente precisa automatizar essa pergunta, a gente precisa realmente internalizar essa pergunta e fazer dela parte do nosso dia a dia, da mesma maneira que a gente faz as vendas, tá? Na hora de você entregar, por exemplo, uma sugestão, na hora de você entregar os produtos, fala para a tua cliente, você teria aí 10 minutinhos para eu te falar rápido do negócio Mary Kay? Você já está ali mesmo com a cliente? Você está ali com a cliente, olho no olho, tete a tete? Eu montei uma pesquisa para vocês, eu não vou mandar hoje ela linda, maravilhosa, porque ela ainda não está formatada, tá? Mas eu montei uma pesquisa, pedi até opinião para as minhas diretoras, nenhuma delas me deu, obrigada. Mas eu pedi a opinião para saber se elas gostariam que eu acrescentasse alguma coisa, enfim. A ideia dessa pesquisa é você andar com ela debaixo do braço, é você levá-la para tudo quanto é lugar. Nessa pesquisa eu coloquei assim, você conhece o plano de negócio da Mary Kay? Então assim, a ideia é você entregar a pesquisa depois de fato de ter falado da oportunidade Mary Kay de ter apresentado, tá? Aí a segunda pergunta eu coloquei assim, de acordo com a sua situação de vida nesse momento, qual item ou quais itens abaixo são, é relevante para você ou seriam relevantes, né? Para você, são relevantes para você. Aí eu coloquei assim, remuneração, que é o aumento do seu ganho mensal, relacionamento, relacionar-se com diversas pessoas por conta do trabalho, reconhecimento, ser reconhecida por conta do seu desenvolvimento no trabalho, renovação, desenvolver um novo negócio de acordo com a sua possibilidade e necessidade. Terceira pergunta, com treinamento específico sobre os produtos, você seria capaz de ensinar outras mulheres a cuidarem da sua pele? E aí, a quarta e última pergunta, eu coloquei aí os kits, tá? Vou colocar no transformação, até para vocês depois da aula darem uma bisoiada lá e falar, olha Tati, eu acho que poderia acrescentar isso, acrescentar aquilo, escrever dessa maneira. Qual a ideia? A ideia é de ser algo curto, fácil dela preencher e que conecte com aquela pessoa, tá? Então, que você, de fato, ande com essa pesquisa debaixo do teu braço, né? Que você ofereça e possa aplicar essa pesquisa com todas as suas clientes, certo? Se você fizer isso, eu tenho convicção de que nós temos aqui já não muitas diretoras em qualificação, nós temos muitas diretoras, né? Por quê? Porque vocês atendem um volume grande, um volume alto de pessoas. Vocês vão, a gente vai ter uma live daqui a pouco com a Thalícia, que já vendeu no mês mais de 30 mil reais, e essa semana eu tive um bate-papo com ela, semana passada, justamente perguntando dos inícios. Ela falou, Tati, eu não falo de inícios para ninguém, eu falo isso, você não precisa nem me falar, eu tenho certeza disso, porque a mãe dela era exatamente assim. Ela tinha sido a quarta do Brasil, a quarta consultora em vendas do Brasil, e aí ela veio jantar na minha casa e eu falei, Jô, agora o teu próximo passo é você se tornar uma diretora, a venda você já sabe fazer, então agora você precisa utilizar o outro remo desse negócio. Ela falou, não, Tati, eu não sei iniciar, eu não tenho nem quem iniciar. Eu falei, as suas iniciadas são as suas clientes, né? Então, eu tenho certeza que não só você tem como entrar em qualificação, mas como você já tem uma unidade formada, pelo volume de pessoas que você atende, né? E aí ela saiu com aquela informação na cabeça e ela começou a iniciar a partir de então. Então, a única coisa que você precisa é, conheço a carreira, sei aonde essa carreira pode me levar, porque se você nem sabe, nem conhece a carreira e nem sabe onde a carreira pode te levar, pode ser que você não esteja fazendo iniciação por conta disso, né? A tua visão, às vezes, é muito restrita. E eu sempre falo para vocês, eu só decidi ser uma diretora nacional quando eu entendi o ganho de uma diretora nacional em um retiro. porque quando eu vi assistir aquela aula, eu falei, caramba, eu trabalho como nacional, mas eu não ganho como nacional, né? Então, tá, preciso fazer um ajuste aqui e ali, preciso formar mais uma diretora aqui e ali, vou fazer esses ajustes porque eu quero não só trabalhar como uma nacional, eu quero ganhar como uma diretora nacional. Então, a gente precisa, muitas vezes, pensar nisso, tá? Tudo bem, gente, em relação a isso, certo? Então, a pesquisa está pronta, tá? Eu só vou formatar ela bonitinha, pedir para o meu designer aí fazer uma coisa bonitinha e eu vou passar para vocês, para que vocês possam utilizar no dia a dia de vocês. Mas lembra, conheça, saiba onde essa carreira pode te levar. Eu tenho várias aulas, inclusive no meu YouTube, que mostram ganhos e etc e tal. E se, de repente, você não achar e você não tem ideia onde essa carreira pode te levar, me chama no privado, me manda mensagem no Instagram e eu vou dar essa aula de novo para você, sem problema nenhum, né? Tudo bem, gente? Bom, como é que a gente vai apresentar essa oportunidade? Como é que a gente vai falar dessa oportunidade para as pessoas? Então, a primeira coisa que a gente precisa entender, falar da oportunidade, gente, é muito fácil para quem vende o produto, né? Para quem ganha dinheiro com o produto. Então, assim, eu sei que a grande maioria de vocês, eu poderia falar, eu não sei quem são todas as pessoas, por isso que eu não vou falar todas, mas eu sei que a grande maioria de vocês aqui faz vendas com excelência dentro do negócio. Então, sem dúvida alguma, vocês são essas pessoas para fazer a iniciação agora. Como é que eu vou fazer isso de forma simples e objetiva? Primeiro, ofereço a oportunidade para as pessoas, convido essas pessoas para ouvirem aquilo que eu tenho que falar para elas, faço a apresentação, faço a pesquisa da oportunidade depois que eu a apresentei, né? Até para ver se conectou com ela. E assim, gente, se ela não entrar agora, não tem problema, né? Eu vou entrar em contato com ela depois, novamente, né? Então, hoje eu falei com a pessoa, a pessoa não cadastrou, mas ela mostrou interesse. Eu posso falar com a pessoa de novo na próxima semana, né? E eu devo sempre falar com essa pessoa, essa pessoa que eu apresentei e mostrou interesse, eu devo falar para ela dar oportunidade novamente, antes de finalizar o mês. Suponha que eu falei com a Jordana e hoje é dia 10, tá? Agora, e era dia 10 quando eu falei com ela. Agora eu estou no dia 25 e eu já estou há uma semana, né? Menos de uma semana de acabar o mês. Eu vou falar com ela de novo, vou falar, ó, Jordana, falamos, né, do negócio Mary Kay, eu vi que você mostrou muito interesse. O nosso mês está finalizando. E esse, de fato, é o último mês do Ative Seu Potencial. A última oportunidade que eu te falei daqueles 400 reais em cartão presente. Então, eu penso que seria maravilhoso para você já começar esse mês, né? A Edna falando, eu comecei a iniciar quando comecei a oferecer para todas as pessoas que eu atendo, independente dela comprar ou não, né? Então, muitas vezes ela não se tornou a minha cliente. E às vezes ela não se tornou cliente, não é porque ela não gostou do produto, é porque ela não tem dinheiro. É porque ela não tem poder de compra para isso. E sim, para essas pessoas, eu estou gravando, Jô, para essas, isso, estou gravando, para essas pessoas é muito importante, às vezes é muito importante a oportunidade de negócio, tá? Então, eu falo, não tem como a pessoa experimentar o nosso produto e não gostar. Vocês acham que tem? Difícil, muito difícil. Às vezes, sim, ela experimentou e ela não comprou. Por quê? Porque às vezes ela não tem poder de compra. Então, para essa pessoa, inclusive, eu tenho que falar da oportunidade, tá? Então, anota aí, entrar em contato de forma periódica com aquelas pessoas que um dia você apresentou e se interessaram, tá? Hoje, eu entrei em contato com algumas pessoas que já estão cadastradas, e, por exemplo, duas dessas pessoas que estão cadastradas, eu anotei no meu celular, não ligar de novo. Por quê? Porque eu sei que eu vou ligar para essas pessoas de maneira periódica, e aí eu vou ligar e eu não vou lembrar o que aconteceu da última vez. Então, quando eu escrever aqui o nome dela, quando eu digitar aqui o número dela, vai aparecer para mim, ó, não ligar novamente, tá? Por quê? Porque foram pessoas, elas falaram assim, uma falou assim, não, olha, quem usou o meu nome foi a minha irmã. A irmã é consultora, eu nem quero fazer isso. Outra fez assim, não, eu não tenho interesse de nada. Eu falei assim, gente do céu, né? Eu também não quero lidar com esse povo grosso desse jeito. Então, eu já escrevi logo assim, ó, não ligar novamente. E a mesma coisa quando você fala da oportunidade, quando você apresenta a oportunidade. Você vai ver que tem pessoas que são categóricas. Olha, eu não me imagino fazendo isso. Isso aí, para mim, não, não é. Eu não me interesso nem um pouco por isso. Ótimo. Mas tem outras que vão se mostrar interessadas. Então, para essas que se mostraram interessadas, sim, você deve entrar em contato periodicamente, inclusive dentro do próprio mês, né? Se eu falei com ela no começo do mês e ela, por algum motivo, não conseguiu concluir o cadastro, eu vou falar de novo. Eu iniciei hoje uma ex-manicure minha. Ela entrou em contato comigo no mês passado. Ela quis saber um pouco do negócio. Eu falei, levei uma Deluc para ela. Ela vendeu uma base. Eu levei a base. Na hora de fazer o cadastro, ela falou, Tati, deixa para o mês que vem. Eu falei, mas para quando no mês que vem? Ela falou, no final do mês. Eu falei, perfeito, tá? Ontem eu chamei, eu falei, Neide, podemos fazer o teu cadastro? Agora ela falou, sim, podemos. Pronto, hoje nós conseguimos finalizar. Foi pagamento no boleto, conseguimos finalizar o cadastro dela. Então, assim, Neide é uma pessoa que eu já tinha falado com ela há muito tempo, não se mostrou interessada, estava muito focada em desenvolver as unhas dela, agora ela está com o espaço dela. Enfim, outra pegada, né? Ela estava sempre no meu radar, mas eu, pelo visto, estou no radar dela também, de alguma maneira, né? E aí, quando foi para ela entrar no negócio, me contatou e hoje a gente conseguiu efetivar aí esse cadastro, tá? E por que eu estou falando isso para vocês? Porque eu sei que às vezes você entra em contato com uma pessoa e depois nunca mais você fala com essa pessoa. Você esquece dela. Então, não, não esqueça dessa pessoa. As pessoas merecem, tá? Elas merecem que a gente continue entrando em contato com elas, a não ser que elas sejam categóricas em falar que não querem, tá? Tudo bem? Vocês estão vendo, né? Os slides, tá? Como aproveitar todas as oportunidades de iniciação? Então, assim, gente, você está ali no grupo das mães, você está ali no grupo do seu condomínio, você está ali no grupo de vendas do teu bairro, sei lá, vocês estão aí em vários grupos, tá? Vou postar algumas coisas no grupo? Vou, vocês sabem, né? Tem grupos que a gente pode postar. Mas eu preciso fazer muito mais do que isso? Preciso, né? Por quê? Postando no grupo, eu não vou me conectar com muitas pessoas. Agora, começa a chamar as pessoas no privado, né? Então, de repente, no grupo das mães da escola da minha filha. Oi, Carol, tudo bem? Olha, Carol, eu sou a Tati, né? Se, de repente, ela não tem o meu número salvo ali, se a gente não tem muito contato. A mãe da Bruna. Bom, eu sou da Mary Kay já há algum tempo, gostaria de saber se você tem uma consultora que te atende. Você sabe que já a maioria vai falar não. Perfeito, Carol. Então, a partir de agora, eu gostaria muito de poder, né? Ser sua consultora de beleza, então, me colocar aqui à disposição. E aproveito para te perguntar uma coisa. Carol, você já pensou em ser consultora? Na lata, gente. Vai direto ao assunto, sem milindre, sem delongas, sem muita volta, né? O que eu vejo que está difícil, né? Para algumas pessoas, algumas coisas, é porque elas são muito cheias de delongas, de meia-volta, de sinãos, de porquês. Então, assim, gente, objetividade, né? Ontem, uma diretora da área da Isa assistiu minha aula, e ela fez assim, nossa, você é muito objetiva, né? Eu gosto dessa objetividade. Eu sou muito objetiva mesmo, gente, né? E eu penso que a gente precisa dessa objetividade para avançar, né? Porque senão fica muito, a pessoa acha que tem que construir. Eu estava agora na reunião do nosso retiro, né? E aí, enquanto as meninas estavam discutindo, ali, a decoração, eu vou lá e eu faço os horários. Ó, gente, esses são os horários que nós temos. São os seis períodos que nós temos aqui no primeiro dia. São tantos períodos no segundo dia. Então, é isso que a gente tem aí para fazer. Então, assim, para mim é muito fácil passar para vocês essa objetividade. Então, pega isso aí para você, para você que tem essa dificuldade, para você que acha que as coisas têm que ter sempre um pormenor, tem que ter sempre uma introdução maior, né? Tem que ser algo mais elaborado. Então, assim, gente, objetividade, direcionamento, para que você tenha aí um resultado mais rápido, para que, de fato, essa tua abordagem, ela surta efeito. E sem você ter milíndre, eu falo que quando você desenvolve o negócio e tem resultado com o negócio, aí fica muito fácil de você não ter milíndre, tá? Você não está chamando a pessoa para uma barca furada, você está chamando a pessoa para algo rentável. e hoje a reunião aí com a Josidete, esse bate-papo e com a Thalícia, eu quero também poder abordar isso, né? Porque se uma mãe quer isso para uma filha, né? Com certeza ela está vivendo aí o melhor desse negócio. Ou se ainda não está vivendo o melhor desse negócio, porque eu acho que ela ainda tem muito aí para viver desse negócio, ela está vivendo coisas muito boas, vindas desse negócio. usufruindo aí de momentos, de resultados vindos desse negócio. E aí, é claro, eu quero isso para a minha filha, como não, né? Tudo bem, gente? Então, chamar essas pessoas aí no privado, sempre aplicando a regra de ouro. Eu falo assim que quando a gente usa a regra de ouro com os outros, os outros, o mundo vai usar essa regra de ouro com a gente, né? Então, eu não quero... Se essa cliente é tua, eu não quero tua cliente. Se essa sua consultora é tua, eu não quero tua consultora. Eu vou construir, eu tenho essas possibilidades e isso é para todo mundo. Então, a gente não precisa pegar nada do que é do outro, né? Mais fácil desse jeito, mais honesto desse jeito e muito mais produtivo, vocês podem ter certeza, tá? Bom, quando a gente fala de iniciação, quando você fala de vender algo, vamos falar de venda, vender algo para uma outra pessoa, quando eu falo de venda de cosméticos, eu estou falando de venda de beleza, venda de segurança, venda de autoestima, né? Então, se você é uma pessoa que se arruma, que se embeleza, que se produz, é claro que a sua tendência é ter aí um cartão de visitas, vamos dizer assim, mais elaborado. e isso, claro, que vai chamar muito mais atenção dos seus clientes do que se você chegasse de chinelo de dedo e birote no cabelo, né? Eu falo que um dos motivos pelo qual algumas pessoas acham que o nosso produto é muito caro é exatamente isso, né? Nós temos uma imagem diferenciada e aí, às vezes, a pessoa fala, nossa, o produto importado e a mulher toda empriquitada desse jeito, isso aí deve custar o olho da cara. Então, sem dúvida, a nossa imagem é algo que é impactante e a gente tem que usar isso para que seja realmente impactante. Então, quando você vai para uma sessão, eu falo que você tem que ser linda, maravilhosa. Quando você vai para uma entrevista de início, você tem que ir esplendorosa, né? E por que, Tati? Porque você precisa passar isso para o seu cliente. Você precisa passar isso para a tua futura iniciada. Você tem que vender para ela uma imagem de uma mulher satisfeita, feliz, de sucesso. Se você é a cara da derrota, quem é que vai querer dar a mão ou estar no negócio com uma pessoa que é a cara da derrota? Vocês iam querer? Porque eu não ia querer, né? Então, a gente precisa sempre pensar nisso, tá? E, Tati, tem sempre como a gente melhorar a nossa imagem? Tem sempre, gente. Então, pensa como é que você pode melhorar aí a sua imagem. Sempre, sempre pense como é que eu posso dar um up aí nessa imagem, tá? Bom, além disso, o que a gente precisa fazer? Aprender a contornar aí as objeções que elas vão existir, tá? Isso é o que eu menos quero me ater, porque a gente tem mais informação aí para passar. Mas, quando a gente fala em objeções, essas são as principais objeções. O que a gente faz como objeção? A gente nunca vai rebater objeção. A gente vai contornar objeção, tá? Não sei vender, vocês já sabem. Sinceramente, gente, a gente precisa saber vender. Algum de vocês, quem aqui, de fato, escreve para mim no chat, vou até abrir o chat, quem de fato aqui era vendedora, vendia algo antes de entrar na Mary Kay. Então, assim, eu era fisioterapeuta. Depois eu entendi que eu vendia a minha imagem, que eu vendia o meu serviço, mas eu não vendia um produto, eu estava longe de vender um produto. Então, assim, e até hoje, eu não me considero uma vendedora. eu sei falar do produto, né? Então, uma coisa que eu sei fazer bem, eu sei ouvir o outro. Eu sei falar do produto, eu sei explicar sobre o produto. Eu sou muito assertiva. Se você me perguntar o que eu uso para mancha, eu não vou gaguejar, eu vou ser assertiva. Na hora, eu vou falar, olha, para mancha, eu vou te dar aí primeiro o básico, depois eu vou te dar o tratamento dos sonhos, e aí agora você vai me falar com o que você quer começar, tá? Então, assim, eu sei, é assim que eu vendo, tá? É exatamente assim que eu vendo, né? Conhecendo o produto, ouvindo qual é a necessidade dela e sendo assertiva na hora de falar os produtos, porque sei que eu falo com segurança, né? Quando a pessoa vai comprar o produto comigo, eu sei que ela, eu não passo insegurança para ela, dela ficar pensando, ai, meu Deus, qual que eu levo, o microdermabrasão ou a máscara detox, né? Então, assim, eu vou falar, olha, é isso, isso, e isso, essa, 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 essa função, dessa e essa. Agora, vamos ver qual é a tua necessidade ou, muitas vezes, até qual é o poder de compra dessa pessoa, né? Hoje mesmo, teve uma consultora que me perguntou, Tati, para cravos, o que eu indico? Eu falei, tem dois produtos, detox, microdermabrasão, detox, é isso, isso e isso, microdermabrasão, é isso, isso e aquilo. você agora tem que analisar, não necessariamente, qual deles é melhor, porque se fosse para falar só de cravos, e se quero limpar cravos, eu com certeza indicaria o microdermabrasão, se ela tivesse poder de compra, né? Agora, não tem o poder de compra, vai direto para a máscara detox, então, assim, ser assertiva, na hora de você falar o produto, direcionar, né? Isso vai te ajudar a vender. Não tenho tempo, não tem tempo, ok, aí você pode falar, eu posso falar de mim, para as pessoas, você pode falar de você, se é o teu caso, eu falo, olha, Jordana, você sabe que eu também não tinha tempo? Eu trabalhava na faculdade, oito horas por dia, quarenta horas na semana, fazia ainda meu doutorado duas vezes por semana, nesses dias do doutorado, eu chegava em casa a mais de onze horas da noite, tempo eu não tinha, mas eu entendi que eu queria uma mudança de vida, e para ter essa mudança de vida, eu precisava fazer algo que eu ainda não tinha feito, e uma das coisas, e um desses algos aí, seria sem dúvida, trabalhar com a Mary Kay. Então, eu falo para ela, que ela pode fazer no trabalho dela, que ela pode fazer no caminho, enfim, tá? Não conheço muita gente, amo, quando ela fala, não conheço muita gente, porque se ela tem filho pequeno, eu falo, vamos lá, quantos anos tem teu filho? Ah, quatro. Como ele chama? Mário, eu falo, perfeito, então vamos lá, cinco, né, Mário? e falo, então perfeito, vamos fazer uma lista para o aniversário do Mário, eu duvido que você não tenha 20 pessoas, se ela não tem filho, vamos fazer uma lista para o teu casamento, para o teu aniversário, né, para o enterro da tua mãe, não sei gente, você inventa aí qualquer coisa, mas vamos fazer essa lista, tá? É claro, todo mundo vai ter uma lista com pelo menos 20 pessoas, vocês não tem, não tenham dúvida disso, tenho medo, isso não der certo, vamos lá, vamos analisar, tomara que, vamos analisar, vamos pensar, é, no que pode acontecer de mais terrível com você, é você comprar esse kit, esses produtos, e você não usar, você não conseguir vender nada deles, nada, 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 você não conseguiu vender uma base, você é uma baita de uma zarada, você é muito ruim de relacionamento e você não vendeu nenhuma base, que é o produto mais fácil que a gente tem de vender, nem o batom, que é o item mais vendido de maquiagem no mundo, nem isso você conseguiu vender, você é péssima, realmente, se acontecer isso, né, vai lá, qual vai ser o teu prejuízo? Aqui você está comprando um produto de casa, são produtos que você usaria? Ou, esse valor que você está investindo, ele vai te levar à falência? Você vai ver que geralmente ela, então, para que ter medo? Você está com medo de quê? Olha só como, gente, existe um risco? Existe um risco, mas é um risco super calculado, tá? Isso aí, as meninas, abre o celular, uma das que eu iniciei esse mês, e deu todas, e uma a mais, eu sou tímida, eu peço para abrir o celular e ver quantas pessoas elas têm, conversaram um dia pelo WhatsApp, perfeito, gente, é isso aí, tá? E se ela falar que não tem dinheiro, eu convido ela para fazer um grupo, de vendas, né? Vamos fazer um grupo de vendas, uma sessão, ou uma, o sorteio da beleza, lá que vocês são maravilhosas nisso, e aí, se a pessoa falar assim, minha filha, às vezes eu falo até assim, ó, não tenho dinheiro para o kit, tá? suponha, ela não tem R$129,90 para o kit, eu falo, bom, essa base aqui, se você vender essa base, você já tem R$73,90, será que você consegue vender essa base, que é uma das, é a base mais vendida no Brasil? Gente, se nem isso a mulher quiser fazer, vocês acham que ela quer? Ela não quer, então passa para a próxima, não perde tempo com pessoas assim, gente, é que nem eu não coloquei hoje, de duas, não ligar mais, pronto, não perde tempo, bom, tem muita gente querendo, tem muita gente boa para a gente trabalhar, eu lá vou perder tempo com essas pessoas, tá? Agora, aqui, esse é um ponto importante, tá? Deixa eu ver aqui, o que vocês estão escrevendo no chat, bloqueia, é, gente, ave maria, ninguém merece, tá? Então assim, não perde tempo, eu não perco tempo, sabe? Com ninguém que fica ali, que é cheio de embromation, eu não, eu não tenho tempo de ficar embromando, se eu não tenho tempo de ficar embromando, para que que eu vou doar o meu tempo, para quem é embromation, ah, não, gente, tá? Não quero discutir o sexo dos anjos, já passei dessa fase, não tenho mais paciência para isso, não tenho idade para isso, e muito menos tempo para isso, então, minha filha, eu vou logo para os finalmente, tá? Agora, se a pessoa se mostra interessada, se ela se mostra disposta a trabalhar, aí é outra coisa, tá? Aí, o negócio é diferente, tá? Então, como acompanhar as potenciais iniciadas, até elas dizerem sim, aí precisa muito da tua disciplina, tá? Então, suponha, você apresentou oportunidade nesse mês de julho, para 30 pessoas, dessas 30 pessoas, cinco falaram que, que vão iniciar, e iniciaram, as outras 25, não conversou com você, não falou nada, umas não se mostraram interessadas, mas algumas, de fato, se mostraram interessadas, coloca ela no seu caderno, faz acompanhamento periódico, usa, usa, aquela técnica que eu falei para vocês, tá? Fala de novo com ela até o final do mês, não, você falou com ela dia 10, fala com ela de novo, tá? Até o dia 20, 25 no máximo, para dar tempo dela iniciar, receber os produtos, e ainda poder ativar de repente, tá? Então, presta atenção disso, não mata as tuas pessoas, que você um dia apresentou, e elas não entraram no negócio, elas têm que continuar no teu caderno, elas vão continuar como suas clientes, mas elas vão continuar com, elas vão continuar como suas clientes, durante esse período, mas elas têm que continuar no teu caderno, para você eventualmente, periodicamente falar com ela, tá? Esse é o mal muitas vezes, as pessoas falam com umas, a Michelle está aqui? Não, né? Você já estava começando com a Michelle, que está em, em qualificação, e aí eu falei, Michelle, já foram diretoras, eu falei, minha filha, vai sem medo de ser feliz, tá? Eu falei assim, se ninguém tem falado com elas, fale você, você é uma pessoa querida, que as pessoas gostam, que as pessoas confiam, comece a falar você com elas, tá, gente? Então, é isso, tá? Ah, agora, preciso desenvolver essa, essa autoridade também, de falar com as pessoas, essa segurança, agora, como é que eu vou desenvolver isso? Fazendo, né? Fazendo, eu tenho certeza que muitas de vocês, no começo, ficavam muito inseguras em fazer isso, e agora não se sentem mais seguras, tá? É a mesma coisa que acontecia na venda, tá? Como gerar, então, senso de urgência nessas potenciais iniciadas, tá? Apresentei a oportunidade, ela não falou comigo, certo? Ela, ela não falou comigo, ela não, ela gostou, se interessou, mas ela não fechou o cadastro, tá? No dia seguinte, e aí, ô Jordana, me conta, é, você analisou aqueles pontos que você tinha falado, o que você decidiu, tem algo que eu ainda possa esclarecer para você? Semana seguinte, olha, eu vi que você se interessou, né, Jo, mas você ainda não se decidiu, me fala uma coisa, uma renda extra é importante para você? Gente, quem hoje vai falar que uma renda extra não é importante para ela, tá? Eu tenho aqui pessoas que ganham muito bem na Mary Kay, muito bem, tá? Se eu perguntasse para algumas delas, então, eu vou falar, para algumas delas mesmo, se eu perguntasse uma renda extra hoje, é importante para você, eu duvido que elas falariam que não, tá? Se alguém me falasse assim, olha, Tatiana, se você tivesse uma renda extra aí, vai, de mais 4 mil reais no mês, seria bom para você? Eu já ia pensar, nossa, 4 mil reais? Olha, eu ia usar esse dinheiro para pagar isso, 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 aquilo, e o meu dinheiro mesmo, eu ia guardar. Claro que seria importante, ou esses 4 mil reais era, é mais um valor para eu guardar no mês? Nossa, seria muito importante, olha, ao longo do ano, isso dá aí 48 mil reais. Nossa, importante, olha, gostei disso, vocês entendem? Então, eu duvido que vocês vão perguntar hoje para uma pessoa, se ela precisa, se uma renda adicional, né? Às vezes, eu nem gosto de usar renda extra, se uma renda adicional para ela no mês, seria importante, tá? Na última semana do mês, como eu já falei para vocês, é aquela chance, né? É aquela última chance dela, então, olha, Jordana, o Ative Seu Potencial, definitivamente, é a última semana dele, e eu vi que você super se interessou pelo negócio, então, vamos fazer o teu cadastro hoje ainda, para dar tempo dele chegar, e de eu poder já te explicar como é que funciona, esses produtos, ainda esse mês, tá? Gente, ela não entrou. No mês seguinte, eu mato ela? Não, eu vou apresentar. Então, olha só, esse mês, por exemplo, tá melhor para iniciar do que no mês passado, né? Esse mês tem esse kit de 25, mês passado não tinha, tinha? Não, né? Então, esse mês tem esse kit de 25, então, assim, poxa vida, para ela entrar com o kit queridinho só, tá mais barato esse mês do que era o mês passado, com o kit de 25 e o kit queridinho de 25%, então, poxa vida, se está mais barato do que ainda estava mês passado, eu vou saber o que vem lá mês que vem? É claro que eu não vou falar para ela, olha, exige a possibilidade de ser ainda melhor, não, né? Eu não sei, mesmo porque eu não posso afirmar isso, mas eu uso aquele mês como se fosse o meu melhor mês, e no mês seguinte eu entro em contato de novo, olha, Alessandra, olha, Jordana, eu vi que você se mostrou super interessada, mas não conseguiu entrar no mês passado, então, olha, esse mês, olha esse kit, e aí eu mostro os benefícios do kit, e mesmo que não tenha nada de diferente, gente, às vezes ela nem lembra do que você apresentou para ela, e de qual era o kit, então apresenta como se ele fosse diferente, e como se ele fosse o melhor kit, qual é a vantagem? Você não precisa falar da oportunidade toda de novo com ela, tá? Ontem mesmo eu, entrou uma moça, Alexandra, cadastrada pela Odara, Odara está aqui, né? E aí, eu dando treinamento para a Alexandra, ela falou, eu te conheci no Guarujá, quando você veio aqui, para um evento, com uma diretora sua, Josiane, eu falei, nossa, aí eu no Guarujá com a Josi, é, tinha uma outra diretora, que foi morar em Portugal, e eu falei, meu, diretora que foi morar em Portugal, quem será? Aí, puxei na memória, definitivamente, eu fiz um evento no Guarujá, há muitos anos atrás, com a minha diretora Josiane, mas a Marília, que está morando na Espanha, eu falei, ela falou, é ela mesma, eu falei, nossa, é claro, eu lembro desse evento, eu falei, mas você já era consultora naquela época? Ela não era da minha área, ela conheceu a Odara, né, que é do Guarujá, não sei como ela, as filhas são amigas, e ela voltou para a Mary Kay, agora, com a Odara, e eu falei, nossa, quando eu descobri que ela já era a Mary Kay, eu falei, ô, minha filha, então vou pular aqui algumas coisas, porque eu estou te falando de coisas, que eu imagino que você já saiba, então vamos para um outro patamar, então é isso, gente, já apresentei a oportunidade para a pessoa, eu não preciso falar tudo de novo, eu já vou direto, olha, minha filha, o kit esse mês, fantástico, maravilhoso, falo dos benefícios daquele mês, como se fosse o melhor mês da vida dela, tá, a melhor oportunidade para ela entrar no negócio, é naquele mês que ela vai entrar, sem dúvida alguma, o segredo para a gente ter muitos inícios, é sem dúvida alguma a constância, né, então não adianta eu falar muito da oportunidade um mês, e no outro mês eu simplesmente me calar, então existem alguns pontos nossos que são muito importantes, mas sem dúvida a constância, para você ter resultado nesse negócio, pensa na tua venda, se você vendesse uma semana e ficasse sem vender duas, Mônica, onde é que você estava hoje? No limbo, na linha da pobreza, entendeu, Carlos, me fale, se você vendesse uma semana e não vendesse outra, não existe essa possibilidade quando a gente trabalha com vendas, se quando isso acontece, que Deus me livre, né, fiquei doente, não pude trabalhar, você sabe que é muito complicado para você na outra semana, agora, quando não acontece isso? Quando a gente tem constância, então eu não vendo uma semana e não vendo na outra, por quê? Porque eu estou sempre fazendo isso, iniciar, gente, para vocês tem que ser a mesma coisa, não pode ser iniciar uma pessoa no mês, não, não, tem que ser uma pessoa por semana, porque você está falando todo dia, todos os dias com pessoas, porque você está falando da oportunidade todos os dias, eu acho que nesse mês hoje, acho que hoje, eu estou com quatro inícios, acho, eu não sei se são quatro ou cinco, mas desses inícios, três eu fiz enquanto eu estava viajando, um quem fez o cadastro para mim, acho que foi a Andrea, outros dois quem fez o cadastro para mim, um foi a Ana Paula, o outro foi mandar o link que a pessoa fez, então assim, gente, é isso, né, então é a constância agora, Tati, é tudo, você ficou trabalhando? Nada, não trabalhei nada, esse período que eu estava lá, de férias com a minha família, trabalhei nada, o que eu fazia era, de manhã cedo, pegava o celular, como eu era geralmente a primeira a acordar e ir para o banho, pegava o celular, abria o celular ali no banheiro, aqueles minutinhos, respondia o que eu tinha que responder ali, pronto, nem olhava mais o celular, não sabia nem mais o que estava acontecendo, e isso só de novo no dia seguinte de manhã, que acontecia, e aí quando eu tinha alguém que me chamava para o início, por exemplo, eu não fico moscando também, né, mas eu pedi ajuda aí para as minhas diretoras, ô, Déia, você consegue fazer esse cadastro para mim? Estou aqui com a Bruna, preciso estar voltada aqui com ela, porque senão de nada vale, você vai estar lá e cá, né, e aí fui pedindo ajuda para as minhas diretoras, vim para o, voltei para o Brasil com três inícios já, né, e agora eu acho que eu estou, eu não sei se esse é o quarto ou o quinto, então eu acho que é o quinto mesmo, viu, porque já fiz um aqui, hoje mais um, acho que é o quinto início, então assim, poxa vida, de onde que essa mulher tira esses inícios? É do falar com as pessoas, das sementes que eu planto, da constância que eu tenho em falar com pessoas, em falar da oportunidade, tá, é a mesma coisa que venda, ó, amanhã, no dia 31, eu vou fazer o meu complemento, né, então já tenho aqui, ó, vou mostrar para vocês, aqui, no dia 31, cadê, cadê, já deixei aqui, ó, esses aqui, ó, são itens, são clientes que eu tenho que pedir produto no meu último pedido do mês, que vai ser segunda-feira, que são coisas que eu tenho vendida, e que eu não tenho como entregar, porque eu não tenho, então tá aqui, tá, então, um, dois, três, quatro, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito clientes, oito clientes, mas de onde que vem essas vendas? Surgiram de onde essa mulher planta, venda na árvore? É claro que não, é da minha constância, é do trabalho que eu desenvolvo, tudo bem, gente? Tranquilo até aí, tá, perguntas? Então, vamos plantar essas sementinhas aí, tá, quando a gente pensa nas competências comportamentais, essas são competências comportamentais que eu preciso ter no meu negócio para o Enriquei, né, então, vamos falar de competências, primeiro, né, vamos falar da fé, fé, então, substitua o medo pela fé, fé, você ter fé aonde? Primeiro, fé em você, em você, minha filha, se você não acredita no teu potencial, vá fazer um curso de autoconhecimento, vá tratar isso na terapia, mas isso é importante, né, autoconhecimento, você conhecer e identificar o seu potencial, isso aí é importantíssimo, tá, quando a gente tem, quando a gente se autoconhece, quando a gente conhece o nosso potencial, não tem ninguém que acabe com a gente, não tem ninguém que baixa a nossa autoestima, não tem ninguém que faça a gente se sentir inferior, tá, outro ponto importantíssimo aí, que a gente tem, é a constância, né, constância, então, assim, aquilo que eu falei, eu tenho certeza que Mary Kay, quando ela fez esse negócio, ela não fez esse negócio para ser feito de vez em quando, ela fez esse negócio para a gente fazer todos os dias, é um trabalho, né, eu não conheço gente que trabalha de vez em quando, né, eu conheço gente que trabalha com constância, então, preciso de constância, preciso de disciplina, né, preciso de resiliência, eu vou escutar não, eu vou, às vezes, ter, ligar para pessoas mal educadas, né, eu vou, às vezes, ter gente que tenta baixar a minha energia, né, mas quando eu estou ali, ó, segura de mim, entendendo qual é o meu lugar, e o que eu tenho que fazer, eu me mantenho ali, e a decisão, né, então, decisão, qual é a tua decisão, então, o que que significa, de fato, decidir, então, quando eu decido algo, né, quando eu decido ir por um caminho, é porque eu risquei todos os outros caminhos, que poderiam ter, então, a partir do momento que eu decidi, que eu vou desenvolver carreira, e que eu vou ter um time, você riscou os outros caminhos, que te levavam a não ter um time, ou a não desenvolver carreira, então, não tem outro caminho, então, sempre que você toma uma decisão na tua vida, você está optando por algo, e quando a gente opta por algo, quando a gente decide por algo, a gente desistiu, de outras possibilidades que nós tínhamos, porque a gente tem sempre outras possibilidades, tá, então, é isso, e aí, vira essa roda aí, ó, é a decisão, a fé, a constância, a disciplina, a resiliência, tá, gente? Agora, se de repente a gente for elencar, qual seria o mais importante de todas essas aí? Aquilo que você tem que fazer todos os dias, né, que é a constância, não é verdade? De nada adianta você querer ser uma pessoa saudável, se você só come direito uma vez no mês, de nada adianta, certo? Tudo bem? Né, eu quero saber se tem perguntas para a gente, para que podem fazer a pergunta que vocês quiserem, vou abrir aqui. Eu tenho pergunta, Tati, eu quero saber algo relacionado, ou eu fiz desse jeito e não deu certo, ou é muito bonito na teoria, mas na prática, para mim, não funciona desse jeito, eu tenho essa constância, de falar com pessoas, mas eu não consigo reverter em inícios, alguém aqui passa por alguma situação dessas, e aí eu vou te falar já, se tem alguém aqui que fala assim, eu tenho essa constância, mas eu não consigo reverter em inícios, presta atenção, se de fato você está falando com todo mundo, e presta atenção num ponto importantíssimo, presta atenção no que você está falando, a grande maioria das pessoas fala demais, tá? O ser humano tem essa habilidade de falar demais, e quando você fala demais, você não escuta o outro, você não escuta a necessidade do outro, tá? Então, quando eu coloquei para vocês aqui nessa pesquisa, os quatro R's aqui, gente, é exatamente isso, né? Então, assim, a pessoa vai entrar porque ela quer mais dinheiro, porque ela precisa de um upgrade na vida, ela quer uma renovação, ou porque ela quer se relacionar, ou porque ela quer reconhecimento. Esses dias a Mônica me falou o seguinte, Tati, você acredita que eu iniciei fulano, uma mulher mais de 50 anos, bem sucedida, e ela falou assim para mim, que o que chamou a atenção nela, foi o relacionamento. Quando que eu ia imaginar, que uma mulher dessa, o que chamaria a atenção, era o relacionamento. E aí, quando a gente fala para vocês, vocês acham que a gente está de brincadeira. Não é brincadeira. Né? Então, assim, nem todo mundo vai entrar por causa do dinheiro, e eu preciso entender isso. Agora, a grande verdade é, é que as pessoas só vão se manter no negócio, quando elas estão ganhando dinheiro. E é às vezes, que você vê até, pessoas que nem estão tão aplicadas no negócio, mas não largam o osso. Por quê? Porque entra dinheiro, e entra dinheiro bom. Entra dinheiro gordo. Né? E eu estou falando isso com conhecimento de causa, né? De pessoas que hoje não desenvolvem o negócio, não querem desenvolver o negócio, não focam no negócio, mas são pessoas que fizeram, que semearam, que plantaram durante muito tempo, e hoje tem bônus de quatro, cinco mil reais, né? E aí fala assim, ah, então ela não vai largar nunca. Eu também não largaria. Eu também não largaria. Porque, que negócio que vai trazer aí, essa rentabilidade, eu fazendo muito pouco. Não traz, eu não conheço, negócio lícito, né gente? Lícito deve ter um monte aí, mas lícito, eu acho que não tem mesmo, tá? Então, é isso. Vocês têm alguma pergunta, ou alguma colocação para fazer? Isso é fantástico. não assisto mais o Fantástico esse domingo, até falei para o meu marido, liga o Fantástico aí que eu quero ver, né? Mas ninguém ligou aqui, viu? Aqui todo mundo é, não assiste mais televisão, mas isso é fantástico, né? E esse é o nosso negócio, e a carreira traz isso para a gente, tá? Não pensa que esse dinheiro vem da venda, esse dinheiro vem da carreira, Vem de time, vem disso, né? Então, esse negócio é fantástico, né? É isso, tá? Eu ganho dinheiro, você ganha dinheiro também, mas a gente trabalha, viu, gente? Tá? Mas a gente trabalha, tá? Ninguém aqui está olhando o teto branco, não, viu? Muito pelo contrário, tá? Hoje até falei para o meu marido, eu estava aqui, eu falei, ô meu Deus, eu estou com vontade de viajar, ele e eu também, parece até um egoísmo, né? Eu falei, egoísmo não, meu filho, a gente acostuma com coisa boa, vamos trabalhar para a gente poder viajar para a próxima, é isso, gente. Ele não estou, não estou nem com coragem de voltar, eu falei, então toma coragem, toma coragem, que precisa da coragem sim, ué, né? A gente precisa da coragem, precisa de coragem sim, precisa de disposição, e é trabalhar para poder aí viver coisas e muitas coisas que muita gente aí vai passar a vida toda e não vai conseguir, então a gente precisa trabalhar e trabalhar direito, tá? Tudo bem, gente? Agora nós vamos lá para o Instagram, né? Essa aula, Jo, deixa eu falar para você, não vai mais desistir de terça-feira às sete, hoje foi a última vez que a gente fez essa aula, mas essas aulas que eu faço, é, voltada para vendas e para carreira, elas vão acontecer todas as quintas de manhã, tá? Porque elas votaram e elas preferem de manhã, então vai ser sempre nesse mesmo link, o começo já é nessa quinta-feira, vou falar de vendas, obviamente, nessa quinta, nessa quinta-feira às oito da manhã, então sempre que você quiser, minha amiga, está super convidada, assim como todas as suas consultoras e as suas descendências, quinta às oito da manhã, vocês votaram, eu estou achando que vocês são mais noturnas, mas vocês são tudo que nem eu, mais diurnas, e eu dei graças a Deus, oh glória pai, tá? Porque aqui quando chega oito horas da noite, meu cérebro nem funciona mais, ô gente, outra coisa, o nosso retiro está chegando, viu? Jordana, você também é convidada, tá? Que eu vi que você colocou lá, depois eu vou te passar, depois me pede no WhatsApp, que eu vou te passar, então todos vocês são convidados, eu quero todos vocês lá comigo, ele está fantástico, então seremos nós, todas as diretoras da área nacional da Isabela, mais o Tiago Ávila, mais o Sérgio França, mais o Fernando Abreu da Mary Kay, vai ser fantástico, maravilhoso, vai ser um evento ímpar, e assim, gente, quem não tiver, é para se rasgar, viu? porque vai perder, sem dúvida, o melhor evento do ano, tá? E vocês precisam estar lá, viu? Tá? Enânia com certeza estará, Elenilde com certeza estará, eu quero aí, Karina, eu quero Kelly Barros, eu quero Edna, eu quero Meire, eu quero Gislaine, eu quero Sueli, eu quero Joyce, eu quero todas vocês, eu quero Mônica, viu Mônica? não, ah, bom, quero Mônica ali também comigo, porque é o tipo de evento que a gente faz assim, para arrebentar a boca do balão, e quem sair de lá, vai sair com outra mentalidade, eu falo para vocês, que eu saí, eu entrei com mentalidade de diretora executiva elite, saí com mentalidade de nacional, gente, é isso que faz um retiro com a gente, tá? Não é brincadeira não, é quem já foi, sabe como é que é, tá? E esse a gente vai botar para quebrar, porque são 10 anos de área nacional, Isabela Costa Nova, e a gente vai arrebentar nesse retiro, e você não pode ficar fora dessa, tá bom? Gente, vamos embora, eu preciso agora entrar no Insta, lá com a Josidete, eu espero vocês conectadas aí com a gente, tá? Josidete, fala para caramba, vocês podem fazer pergunta que vocês quiserem, tá? Porque lá a gente vai responder tudo, e vocês sabem que a gente responde tudo na lata mesmo, ainda mais ela, que é, ela é, como que chama, gente? É a honestidade em pessoa, fala na lata mesmo, viu? Um beijo gigante, fiquem com Deus, tchau minha amiga, amo você, fiquem com Deus, aí minhas diretoras maravilhosas, amo vocês, amo minha área, beijos!